650 mil. Esse é o número de armas recolhidas pela campanha do desarmamento desde 2004, quando foi lançada. Quem quiser entregar uma arma ou munição pode se dirigir a um dos mais de 2 mil postos de recolhimento em todo o país. A indenização varia de 150 a 450 reais, dependendo do tipo de armamento. Para mais informações, é só ligar no horário comercial para a Central de Atendimento da Polícia Federal, no telefone 194.